Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou aqui fora. A planta que eu trouxe não fica aqui fora, mas eu trouxe somente para ficar melhor para vocês visualizarem. Sejam bem-vindos ao meu canal, você que está chegando pela primeira vez e você que me acompanha sempre, meu muito obrigada. A suculenta de hoje é uma peperônia. O seu nome é peperônia rupi. Ela é um cruzamento entre a peperônia de peana, que eu fiz vídeo para vocês, e com a peperônia quadrifolha, que eu não tenho e acho que nem tenho aqui para vender. E a sua origem é da América Central e do Sul. Vamos falar sobre a luminosidade para ela. Ela não tolera sol pleno, ela é uma planta de interior e a luz solar indireta é o ideal. E a temperatura ideal para ela é 16 a 24 graus. A irrigação você deve regar quando o substrato estiver seco. Não pulverize. Então, ela não gosta de pulverização. Toxidade. Ela não é tóxica para animais. Elas são, tanto a peperônia de peana como a quadrifolha, que são, vamos dizer assim, os pais da peperônia rupi. Elas são plantas epífitas de baixo crescimento, com folhas verdes redondas, em caules finos, né? E o solo deve ser bem drenado, com lascas de coco, pedaços de tijolo, areia de rio, perlita misturados à terra de jardim. Embora ela seja uma espécie de suculenta com folhas carnudas, ela precisa de umidade consistente. As hastes delas são macias e cedem se o solo secair demais. Então, se o solo estiver muito seco, as hastes vão quebrar, né? Embora são necessários materiais no substrato de drenagem, também são necessários itens que retenham a umidade, como a turfa, o musgo, o esterco de vaca ou outro animal. Ambos componentes orgânicos, que também aumente a acidez do solo. Ela precisa de um pH de 6 a 6,6. É uma proporção orgânica que seria 50% ideal, né? 50% de turfa e 50% de perlita. No inverno, você pode regar de 10 a 12 dias. Mantenha longe do ar-condicionado e de aquecedores. Se a temperatura no verão permanecer acima de 30 graus, talvez você tenha que regar todos os dias. A propagação se faz por galhos, por folhas na água, na terra. E procure não molhar as folhas. Ela não gosta que molhe suas folhas, somente a terra, né? E o teste da drenagem, quando você regar, sairá água toda em segundos, sem trazer o solo junto dela. Ela é mais verdinha que isso, né? É como agora tá batendo um solzinho ali, né? O solzinho de começo de primavera. Ela tá começando a ficar um pouquinho mais amarela, mas um pouco avermelhada aqui, né? Na parte de trás dela, né? Eu acho ela uma peperônia muito linda. E eu acho que o seu crescimento também deve ser lento, porque quando eu comprei, ela já tava assim, meio que saindo do vaso, né? Meio comprida. Acho que tava aqui até mais ou menos aqui. Então, ela cresceu um pouco só. Ela tava num vaso ainda menor que esse daqui. E eu coloquei nesse, como ela é uma planta pendente, né? Então, ela tem essas nervurinhas, assim. As folhas são quase que redondas, né? Apenas bem um pouquinho pontiagudas. Nossa, parece que tem alguém comendo minha plantinha. E olha, gente, dentro de casa. Preciso descobrir. Quando eu acho que ela encheu o vaso, vai ficar muito mais linda ainda, né? Uma plantinha fácil de cuidar, né? Também foi bem em conta, não é cara. Bom, pelo menos onde eu comprei, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Deus abençoe. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.